Oito 1, aqui é Zeus. Vão até as seguintes coordenadas. Ele está vindo para cá. Vamos jogar aqui, vamos brincar aí, aproveita e vai brincar. Aqui tem um município de município de município de município de município. Aqui tem município de município de município de município de município. Aqui tem município de município de município de município de município. Aqui tem município de 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 mun Analisem a amostra. Deve ter equipamento no local. Essa marca aí. Cadê? Ah, está aqui atrás. O VANT mostra inimigos indo na sua direção. Vou ficar esperto com essas flechas ali. Não deixe eles, prepare o furo. Fala um monte de pesquisa. Vai ter mais resistência agora. Ele sabe que eles estão aqui. Marca eles. Não precisa marcar quem está vendo agora. Ele está lá atrás, lá atrás, no fundão. Olha lá, ele lá atrás, lá na árvore. Está vendo? Não. Deixa o Sniper atirar. O Sniper atira. Parece que a situação foi séria. Sigam em frente e seguimos. Ah, que cacete. Caí aqui, mano. Cadê esses caras? Vamos matar eles. Cacete. Vamos matar os botes aqui. Cacete. Vamos matar os botes aqui. Cacete. Não, não perde. Já pegou. Já pegou. Deixei para nós. Tem mais um bot. Se precisar de munição, eu jogo para você. Precisa de munição? Está precisando de munição? Não, mas eu jogo para ele para não pegar ele, né? Vamos matar os itens comuns. Enviando a fórmula. Está aqui com ele aqui, ó. Ai, desgraçado. Está aqui, ó. Ai, porra. Vamos atrás dele, está vendo? É assim que a gente faz, ó. Ae. Nós de quem fala é a OWLF. Encontramos uma anomalia confidencial que precisa ficar sob nossa custódia. Mantenha a posição e proteja o corpo. Custe o que custar. Seus serviços em prol da humanidade serão que não podemos deixar que fique com espécie. Ataque em porta total. Atenção! 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 Esse fim que você pode levar. Não, você tá numa equipe boa Aqui o pesquisador é caçado Porra esse cara aqui, quem que é? Ah, é um no fundo Porra, que saco Bom trabalho Para você fugitivo, compensa pegar uma faca diferente então hein? Dá uma estilizada na tua faca Dá uma estilizada nessa faca aí Bota a faca do Rambo Tchau 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 Tchau